Acho que os 4 jogos estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar do primeiro ao vigésimo colocado do ranking O primeiro vai ganhar 100 reais, o segundo ao vigésimo vão ganhar gift card Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor, o link vai ficar na descrição Pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 20 de 11 às 22 horas E aí galera, Tubarão na área, trazendo para vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra Galera, mais um vídeo de hoje, vai ser o vídeo mais top do canal Nós vamos partir com tudo, para cima do Big One galera Vamos lá galera, vamos chegar na nossa moto aqui, vocês vão ver como é que eu estou sinistrão aqui galera Juntei essas armas todinhas aqui para poder matar ele galera, vamos lá, olha isso galera Eu estou levando aqui no nosso baú do coisa aqui, eu quero finalizar ele com a VSS tá Estou levando essas armas todinhas aí, estou levando 3, 6, 7, 8 espingarda né, que é a 12, eu falo que é a 12 Com mais 4 VSS, com mais uma Glock, aquelas M16 ali para a gente poder limpar o mapa lá, beleza Estou levando o kit de roupa aí da SWAT, estou levando a Glockzinha né, estou levando dois packs de comida ali de cenoura Eu acho que está até no lugar errado aquele pack de cenoura ali galera Isso, vamos dar uma melhorada aqui na organização né, que lá é carne de pescoço Estou vindo com esses 4 kits médicos aí, e mais o que está aqui na minha mão aqui galera Show de bola, vamos com tudo galera, vamos com tudo Agora o bicho vai pegar, tubarão vai falar pouco, sabe como é que é né cara Primeira vez que eu vou enfrentar aquele safado lá Eu já enfrentei ele com aquelas paradas do zumbi lá Se eu tivesse ido antes galera, seria mais top né, mas eu não fui Mas está maneiro, vamos botar aqui um dirigir aqui para a horda de zumbi galera Esse daqui é o pior local que existe no jogo Beleza, por que que não está indo galera, por que que não está indo Olha isso Ataque zumbi podem quebrar a sua casa Pai, eu preciso melhorar as paredes, beleza Que isso galera, como é que eu não vou conseguir invadir ali Vamos lá, vamos botar aqui para... Pô, não acredito que eu não vou conseguir na floresta infectada aqui galera Que isso hein, que isso, vamos ver aqui ó Ah, vamos botar agora um dirigir aqui galera Não entendi nada, porque eles acabaram de sair né cara Então estavam lá ainda, vamos lá, vamos ver se a gente consegue aqui Galera, esse vídeo aqui é o vídeo mais sinistro que tem no YouTube Vocês vão ver, é sem hack, eu vou estar invadindo sem hack Muita gente matou esses zumbi sinistrão aqui, o big one aqui Com hack, eu estou indo sem hack Tem outros YouTubers também que mataram sem hack Parabéns para vocês, valeu Mas agora é minha vez, vamos tentar tubarão Vamos tentar então galera, vamos botar uma meta aí De dois mil likes nesse vídeo Eu sei que vocês conseguem, dois mil likes nesse vídeo, valeu galera E se inscreve no canal se você não é inscrito Agora a gente tem que prestar atenção aqui galera O problema é que o som do meu jogo é baixo Para poder gravar aqui e não ficar zoado E eu não escuto muita coisa aqui não Tomara que não venha dois big one aqui que o bicho vai pegar hein galera Vamos lá hein, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos no miudinho aqui Caímos na posição aí ó Ah, ele já viu cuspir na gente galera Já está tremendo tudo Isso aí galera, isso aí Ih moleque Está dando as travadinhas aqui galera Olha esse, ele está vindo em cima de mim Ih moleque, está osso aqui hein galera Está osso O bagulho, olha lá Está travando aqui ó Pegou esse bichinho aí beleza Anda aí Ih rapaz, sinistro hein galera Come aí Ih, tomara que não venha boot né galera Ih rapaz Come aí Pega ele aí Bagulho, bagulho louco Olha lá, está travando galera Está travando aqui ó Come aí Tem que pegar esse verdinho Acabou, acabou, acabou Vamos meter o pé aqui galera Acabou Tiramos 108 de vida dele aqui com uma espingarda Mas galera, está travando aqui Então Paciência aí Porra, o bagulho é doido aqui galera O bagulho é doido aqui Gastamos seis kits aqui Vamos Vamos encher aqui com um desse aqui ó Vamos jogar para cá, beleza Vamos jogar para cá Vamos usar aqui, show Já enchemos aqui Vamos meter outra glock Outra glock não Vamos meter outra aqui né galera Vamos entrar de novo aqui Aquele verdinho ali atrapalhou demais a gente Cara, estava tentando ir para o outro lado Não ia Está complicado galera Está complicado aqui Mas vamos que vamos que Já tiramos 108 de vida dele Rapaz, o vídeo vai ficar grande galera O vídeo vai ficar grande Isso, capotou galera Capotou Ih rapaz Mete o pé Come aí Tem que ficar ligeiro galera Na hora que come aqui né Na hora que come A gente fica ligeiro E na vida ali também fica ligeiro galera Come aí, show 847 Caraca, não para de travar galera Galera, vou começar a comer no 32 Galera, não vou arriscar não Porque o jogo está travando aqui Está complicado Vamos lá galera Come aí ó Beleza, show Dei um gordão aqui galera Esse gordão aqui atrasa demais Beleza Come aí ó Ih, mata esse gordão aí cara Esse gordão aí Isso, caiu o gordão Show Tem que ficar sempre na beiradinha aqui galera Quebrou a arma aqui Show 29 de vida O bagulho está louco O bagulho está louco O Big no para Treme a tela do telefone todinho O nosso Pô, não vi nem quanto que eu deixei ele de vida Tá galera Não vi nem quanto que eu deixei ele de vida ali Show Vamos lá Gastamos Vamos lá Vamos comer aqui A gente tem que sempre estar enchendo aqui Tá galera Vamos comer uma cenoura aqui galera Para ficar full ali Beleza Vamos ficar full com a cenoura Show de bola Ficamos full com a cenoura Vamos entrar de novo aqui galera E vamos ver Como é que está a parada aqui Pô, tomara que não venha um bootzinho Se vier o boot eu saio Para ver se ele some né galera Porque às vezes ele some Às vezes não Mas vamos lá Estamos chegando aqui galera Estamos chegando Rapaz O bichinho é carne de pescoço mesmo hein galera O bichinho é carne de pescoço mesmo Beleza Ele já veio aqui ó Já veio Show Isso garoto Isso aí Vamos ficar aqui no nosso território aqui 32 Já enche aqui Já enche a vida aqui Beleza 700 e pouco de vida aqui ó galera Tá com pouca vida Ele come aí ó Show Vamos ficar correndo aqui A gente tem que andar galera Porque ele Dá um dano A gente consegue dar uns dois tiros nele a mais né Antes dele acertar a gente Tá galera Beleza Rapaz Come aí ó Por que caraca galera Tá outro aqui cara Tá travando demais Tá travando demais Beleza Não sei nem se a nossa comida vai dar hein galera Vamos lá Come aí Ah comi dois aqui Puts grilo Dei mole aqui Mas vamos lá Eu trouxe bastante kit aqui Vamos lá 100 e pouco de vida Quebrou nossa arma aqui galera Estamos quase na metade Da vida dele aí O bagulho Corrado O barulho fica como Corrado É sinistro Quem já matou ele sabe Que é carne de pescoço mesmo A parada aqui hein galera É carne de pescoço Mas vamos lá cara Nós estamos com muito kit médico Estamos com muito kit médico mesmo E eu acho que Dá pra gente ir de boa mesmo Vamos lá Vamos botar um usar aqui Show 100% aqui Vamos botar entrar aqui de novo Galera Essas paradinhas aqui Não sei se eu vou dar um cortezinho aqui Porque senão vai ficar muito gigante O vídeo Rapaz É o vídeo mais tenso do canal Cara O vídeo mais tenso do canal Tomara que não venha a boot Não venha aqueles Bichinhos ali Pertubar a gente galera Já tá tremendo Já tá tremendo Beleza Show Já arrancou 17 da gente Galera Arrancou 17 da gente Beleza Show Isso aí ó 600 e pouco dele aí ó Come aí Sapeca ele Isso aí garoto Quando ele encurrala a gente ali Que fica complicado né galera Que fica complicado Come aí Show Eu quero comer só no 32 galera 32 de vida eu como Pô às vezes eu erro aqui tá galera Come aí Show Porque Não sei se vai aparecer pra vocês aí Mas aqui pra mim tá um pouquinho zoado Vamos lá Show de bola 595 Rapaz Come Quase Tá vendo galera Por que que tem comido no 32 Eu pensei que tinha comida ali ó Não tinha comido tá galera Não tinha comido Sai aqui Sai Tá aqui que ficou meio tumultuado Galera Tem que comer no 32 Se deixar no último Quase que eu morri cara Pensei que tinha comida ali Não comi Mas vamos lá 27 de vida aqui ó Vamos encher aqui a parada aqui Vamos usar aqui Belida Show de bola Vamos botar aqui 20 Rapaz Vamos botar logo essa daqui Vamos trocar logo ela Depois a gente pega e E vê qual vai ser É galera Tô com bastante kit médico aqui Nós estamos com Deixamos ali com 500 e pouco de vida Rapaz Tá top Tá carne de pescoço aqui Depois eu vou com a 3DS Galera Eu vou com a 3DS Que eu quero matar ele com a 3DS Cara Questão de honra Quantos boots me mataram com a 3DS aqui galera Quantos Mas vamos lá Vamos lá Tá aqui Tá vindo ele aqui ó Show Errei aqui o primeiro tiro Show Tem que ficar ligeiro aqui no nosso Tomei Isso aí Isso Porra Vê o gordão galera Tome aí Que a gente não pode dar mole aqui não Show Isso Tome Olha lá Pensei que tinha comido galera Caraca Tem que ficar atento aqui galera Tem que ficar atento aqui Que se não a gente cai aqui Se não a gente cai aqui pro gordão aqui E pra ele Show Rapaz Esse gordão Tá atrasando a gente Aqui demais Come aí Come aí Caraca Malandro Tá complicado 501 de vida 598 galera Show Olha isso Come Sapeca Show de bola Vamos lá galera Não esquenta O barulho Tá comendo aqui Sai 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 Uh galera Quase Quase Complicou hein Complicou Cachorro latindo Que o bagulho tá tenso aqui galera A parada tá tensa Malandro Fechar aqui Eu não quero evento da moto não Tomo sem arma aqui galera Vamos botar aqui Ele tá com 500 Cara Nós estamos com pouca coisa aqui Caraca Pra gente pegar a parada na moto Rapaz Pra gente pegar a parada na moto Aqui vai ser osso Cara Tem isso também Não me liguei nesse detalhe Galera Não me liguei nesse detalhe Olha a nossa roupa Como é que tá galera Será que a gente consegue Com essa roupa aqui Tem que ficar esperto Cara Tem que ficar esperto Porque Essa roupa aqui Vai Se danificar essa roupa aqui Ele mata a gente Cara Então a gente tem que ficar esperto Vamos dar uns pouquinho Do estilo dele Vamos meter o pé lá Pra ver qual é Valeu galera Vamos meter o pé Pra ver qual é Rapaz Eu acho que eu coloquei A parada na moto errada Ali hein cara Dei mole ali hein galera Dei mole ali Já fiquei sujo aqui Beleza Show Vamos lá Beleza Show Vamos lá galera Vamos lá Fica ligeiro aqui Vamos meter o pé aqui Pra trocar logo Essa roupa aqui galera Deixamos ele 400 e pouco de vida Então tá Tá na metade Do vídeo hein galera Tá na metade da brincadeira Aí vamos ver hein Vamos ver rapaz Olha a nossa roupa Vamos trocar Vamos trocar Vamos trocar Vamos trocar Pra poder ficar sinistro aqui Beleza Cadê 32 Vamos Vamos comer uma parada aqui galera Vamos comer Vamos usar aqui 32 Beleza Show de bola Vamos ver se a gente consegue pegar Pelo menos duas Duas VSS aqui galera Antes dele chegar Tá galera A gente tá na moto ali Eu esqueci desse detalhe galera Não tinha me ligado Primeira vez que a gente vem né Vamos lá Ah não Pega aí rápido Joga pra cá Não joguei galera Não joguei Ele veio Brincadeira Consegui jogar uma só pelo menos Tá maneiro Show 441 Show Ele pegou a gente galera Come aí Tá vendo galera Às vezes a gente erra tá Às vezes a gente erra Então tem que ficar esperto aí Isso aí galera Isso aí ó Come Mete o pé Mete o pé Já vai pra 300 galera Vai pra 300 Come Ih moleque Eu acho que vai dar hein galera Eu acho que vai dar Eu acho que vai dar hein Deixa no comentário O que vocês acham aí Valeu Come Show Ih moleque Aí sim galera Aí sim Beleza 366 Come aí ó Show Mete o pé Mete o pé aqui Acabou a arma aqui Show de bola A gente vai encher aqui Vamos tentar pegar outra 3VS aqui Valeu galera Vamos ver se a gente consegue aqui Enquanto isso aqui Eu vou beber uma água aqui Que a garganta já tá sinistra aqui Show de bola Já molhei a garganta aqui Vamos pegar outra 12 aqui galera Outra 12 aqui Vamos botar o kit pra cá E vamos comer Ah Podia ter comido comida ali Mas tá maneiro A gente tá com bastante kit cara Nós estamos com bastante kit aqui Vamos entrar aqui Vamos tentar pegar Outra 3VSS ali Apesar que eu acho que com essas espingardas aqui Mas daquela 3VSS ali A gente consegue matar ele Tá galera Vamos ver Vamos ver Se eu conseguir pegar mais uma aqui É show Se eu não conseguir Vamos lá Beleza Show Joguei pra cá mais uma aqui Top galera Top Ele tá vindo Show Isso aí garoto Isso aí A gente tem que ficar atento Na nossa vida ali Mais uma porrada dele A gente come Mete o pé Mete o pé galera 321 Come aí Caraca Ele parece que tá ficando Mais difícil galera Olha aí Ih moleque Tá louco hein 2,9 e pouco galera Parece que ele tá mais irado Rapaz Que isso Rapaz Moleque Tubarão ficou em silêncio galera Mete o pé Mete o pé Mete o pé Antes dele dar outra porrada Na gente aqui Agora a gente vai de cenoura ali Moleque Eu tô quase chegando lá Galera Tô quase chegando Malandro Vai ser difícil hein Vai ser difícil aqui Mas vamos lá Vamos colocar outra 12 aqui Vamos jogar VSS pra cá Vamos jogar essa Kit pra cá E vamos comer aqui Vamos comer aqui Pelo menos a gente enche Nossa parada ali galera E vamos lá Vamos com tudo aqui Vamos com tudo aqui Caraca Falta pouco galera Falta pouco Não acredito Cara Se a gente vai conseguir Essa parada aqui É muito difícil Cara Muito difícil mesmo Mas vamos lá Vamos com tudo Vamos com tudo que Aqui é tubarão mesmo Vamos lá Cadê ele Mete o pé Isso aí 83 Tem que ficar olhando Nossa vida tá galera Olha a vida dele Olha a nossa Isso aí Isso aí Atira nele Merda Atira nele 201 Come Porra Quase que eu esqueço Galera Olha a vida dele Olha isso galera Olha isso Tá bonito Come aí Tem que andar Pra ver se a gente consegue Bater mais nele A gente consegue Atirar dois tiros nele Come aí Show Isso aí Tá travando galera Não trava não Não trava não Falta pouco Come aí Ih moleque Será que eu vou conseguir galera Olha isso Come Show Galera quebrou aqui Galera quebrou aqui Rapaz Tá sinistro aqui galera Tá sinistro Moleque Tá sinistro Rapaz Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui Vamos comer aqui A cenoura aqui Beleza Show Vamos ficar 100% Não fugiu o padrão aqui Beleza Show de bola Come aí Vamos usar não Né galera Vamos usar Ih rapaz Vou ter que ir Vou ter que ir com ela Galera É com ela Pra finalizar a parada aqui Galera Torra Moleque Que que é isso Corta o barão Tá atento Tá nervosão aqui galera Tá nervosão Vamos lá Vamos terminar ele com 3 VS Show de bola Galera Show de bola Vamos ver aqui Arma nós temos de sobra Aqui galera Arma nós temos de Ih a 3 VS tira 2 de vida Galera É isso mesmo Porra Caraca Eu pensei que tirava 4 galera Que isso Será que a gente vai matar ele Aqui não Vamos matar ele não galera Vai ser complicado Matar ele com ela Impressionante Que isso Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos matar ele Parece que ela tira mais rápido Tá galera Come aí Show Ih galera Deu ruim aqui Deu ruim Come Ela tira mais rápido Mesmo galera Olha isso galera Olha isso Olha isso galera Mexe o pé aqui Caraca 2 de vida Não acredito Galera Eu vou matar Caraca O coração Tá disparando aqui Galera Vocês não sabem Adrenalina Que é matar esse palhaço Aqui galera Olha isso Olha isso aí galera Eu tô com uma paradinha Só Uma paradinha Só de cenoura Aqui Vamos gastar cenoura Show de bola Galera A hora da verdade É essa galera A hora da verdade É essa Que isso Galera Eu queria que tivesse Didi aqui Para poder matar ele Bonito ali galera Matar ele bonito ali Vamos lá galera Vamos lá Que ele vai cair Na nossa frente Aqui Ele vai cair Na nossa frente Rapaz Vamos sair aqui Vamos sair aqui Vamos ver se ele Pegar ele num lugar Que não tenha Ninguém aqui Caiu galera Caiu na nossa frente Aqui galera Caiu na nossa frente Malandro Olha isso aqui galera Porra Eu tinha que ter trago água Aqui cara Com a dar mijada nele Bonita galera Eu ia dar mijada nele Bonita aí Pega aí Pegamos galera Show de bola galera Coração tá disparando Aqui cara Na moral Coração tá disparando Vamos colocar essa arma Aqui no lugar Vamos jogar pra cá Beleza Cartão aqui Joga o cartão pra cá É rapaz Galera Que massa Que massa mesmo Show de bola Galera Esse vídeo merece 2 mil likes Merece 2 mil likes Olha esse palhaço Que caído na nossa frente Aqui galera Olha ele cair daqui Galera Vamos lá Vamos lá Não 3DS aqui Tem que ser 3DS Tem que ser essa galera Tem que ser essa Show de bola Vamos chegar mais pra cá Que aqui Meu Deus do céu É muito massa Galera É muito massa mesmo Galera Tô felizão Consegui matar ele Valeu Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa no comentário o que vocês acharam Quem já matou o Big One Bota a hashtag Já matei Vamos junto galera Um abração Fui Tchau 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 Tchau